Fala pessoal beleza aqui eu estou trazendo mais um vídeo para vocês e vamos ser bem rápidos mostrar uma diferença de um para o outro que você já pode estar vendo aqui no fundo lá o verdinho é a medição e esse aqui é a edição base então sem delongas vamos mostrar aqui os detalhes que foram corrigidos primeira coisa que eu vou destacar aqui é que muitas cores sólidas 95% 98% na verdade foram substituídas por cor normal somente os bancos que eu não fiz o mapeamento tudo mais interior mudei também eu corrigi várias coisas no interior vocês podem visualizar nesse aqui esse aqui não tem como entrar carai câmera mojenta esse aqui não tem como entrar mas vocês podem visualizar lá por sólida tudo mais eu vou com uma câmera normal com a cor de câmera vocês podem visualizar bem bugadinho cheio de face picada interior bem bem castigado com textura bugada e eu nem abri ele no museu model nem nada você pode visualizar aqui ó que tá diferente eu vou mostrar depois da noite ele isso é eu vou depois mostrar com cada um gráfico como ele fica eu vou mostrar de uma vez ó olha só olha como fica então vocês podem visualizar como fica aí com o skybox GFX então vamos continuar é que o motor vamos olhar para o farol percebe esses detalhes aqui eu passei na marca polo a marca polo tudo mais agora vamos para cá vocês podem ver o motor ali funcionando eu coloquei alguns detalhes legal porque a parte aqui da traz uma polo mudei a cor mudei a robo né mudei também a parte aqui do farol vocês podem visualizar e está adaptado ao univete esse aqui já no esse aqui já não está adaptado não sei se está adaptado não sei que está cuidado aqui enfim o que é a traseira vocês podem visualizar eu coloquei um servidor aqui também ó que não tinha agora tem bem bacana também eu acho que sim mas ajustei um monte de coisas não e tudo mais a posição do player quer dizer é a porta funcionar aqui no meio vocês podem visualizar que está aberta agora vamos mostrar aqui o detalhe não é só esse ele está adaptado também ao modtech o modtech quem não sabe é o mod que muda a placa aí ó de tal local tal local via tal local e assim vai ó apertei 6 agora vai trocar sozinho e assim vai tem vou deixar na garagem aqui então esse aqui também é um dos detalhes agora eu vou estar mostrando mais um detalhe bacana mais um detalhe bacana coloquei aqui para funcionar em cima tá vendo show funcionando aqui atrás também agora deixa eu mostrar outra coisa para vocês além do motor aqui da parte interna e também vamos lá vamos lá vou substituir esses dois aqui porque quanto mais aqui pesa para mim então vamos lá vamos pegar um âmbito aqui esse aqui é um interior e esse é outro interior vocês podem perceber ó que muda cor muda interior muda adesivo tá vendo vai aparecer bem aleatório internamente também ó se vocês olharem na escada agora tem um corrimão agora não tem agora tem corrimão uma grade em cima da parte do motor às vezes vai aparecer só a grade em cima do motor e ele vai ficar alternando né às vezes aparece também placas né umas placas extras como capelinha tanto atrás tanto na frente tanto embaixo em cima na frente no caso vai aparecer lixeira vai aparecer espelho vai aparecer luz no cobrador vai aparecer bem alternado ou na vida real porque na vida real cara só vem alternado só vem ônibus assim mesmo tourinho mas com a carcaça um monte diversas vezes diferente né mas não tá nesse detalhe vocês podem perceber ó que a pintura muda também né e no teto também muda aqui ó que eu pego uma vou pegar um fechado aqui ó esse aqui é um fechado ó nesse teto aí vocês podem visualizar ó teto mudando é vê se eu pego outra aqui tem propaganda aqui atrás tudo mais então tá bem alternado eu vou mudar aqui pra noite pra vocês verem como fica ele a noite e tal então fica até bonito não bate também o buraco olha só o Rockpad original do jogo ficou bom demais combina muito o carro e o ônibus então basicamente é isso mexe com várias outras coisas também eu não sei se eu não sei pra vocês esse aqui é um interior né deixa eu abrir aqui mostrar por dentro esse aqui é outro show aqui ó aqui ó vocês podem visualizar que é um interior poder pera a luz interna tá A luz interna está ligada, só que não entendi o porquê não está aqui nessa, mas eu vou confirmar depois que está ligada já. Então está bem alternado para vocês poderem estar jogando, divertindo. A plaquinha está aqui, o plano, a luz. E isso, está bem bonito o ônibus, bom gameplay aí para vocês, o link da descrição vai estar na Central Mods. Espero que vocês gostem, qualquer coisa vocês me informem aí. Eu sei que uma coisa que eu não consegui ainda ver o negócio do volante, eu ainda vou resolver. Por enquanto vai ficar assim. A fora isso, os demais estão prontos para poder ir para a primeira versão para vocês aí. Futuramente talvez eu traga outra versão, porque eu quero reduzir os pole desse aqui, eu quero reduzir bastante pole ainda. Eu não quis fazer isso agora porque realmente, poxa, muita coisa para fazer, então, nossa, nem deu. Então é isso, oito minutos de vídeo, espero que vocês tenham gostado. Bom gameplay, lembrando que tem que ter o Vatican instalado, senão ele vai ficar sem esse funcionamento de extras e tudo mais. E é isso, aguardem o máximo dado, porque ainda vou trazer bastante coisa para vocês. E olha, achei que foi um projetinho bacana aí depois do TCGT Brasil. O que mais me engarrou um pouco para fazer mod foi a TC, por fato que ela não consumiu muito tempo. Mas agora eu quero almoçar, então eu vou estar mais livre. Fui pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.